Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre a pastilha, a bisnaga e a líquida. Qual tipo de aquarela é melhor para um iniciante em aquarela e quais as diferenças entre elas? A pastilha pequenininha, que é considerada a half pan, que é a metade, e o pão inteiro, que é desse tamanho. As pastilhas geralmente são mais sólidas, possuem menos aglutinante, porque elas são muito mais concentradas que as de bisnaga. E elas sempre virão nesses dois tipos, a pan, que é a verdinha, e a half, que é a metade, que é o marrom-siena. Geralmente elas são vendidas em estojos ou individual. O segundo tipo de aquarela é a bisnaga. A bisnaga vai ter em diversos tipos de tamanhos. Vai ter de 24ml, que é o caso da Lucas, vai ter de 10ml, que é o caso da Van Gogh, vai ter de 8ml, que é o caso da Cotman, e os 5ml, que é no caso da Pentel. Que pra quem não sabe, muita gente acha que é profissional por causa do valor, a Pentel é escolar. A Van Gogh e a Cotman têm a linha estudante e profissional, e a Lucas também. A bisnaga é mais pastosa, ela pode ser de metal ou de plástico, e ela tem variadas quantidades. Esse aspecto mais melequente, mais pastoso, é super importante investir em marcas de qualidade. Por exemplo, a linha estudante, que eu já falei nesse vídeo aqui em cima. Mesmo com essa textura, elas poderão garantir uma tinta bem mais pigmentada e com alto rendimento. O que compensaria muito mais a vocês que estão começando e querem usar bisnaga. Vale muito mais a pena comprar uma estudante do que uma escolar. E por último, a aquarela líquida, que é um potinho quadradinho, que nesse caso eu tenho uma Aqualine. A aquarela líquida é uma água colorida, super vibrante, ou seja, é uma aquarela que já vem líquida. Esse é um ponto positivo dela. Ela possui duas marcas. A Aqualine, que é essa daí que eu tenho, que é da Corfix, que é uma marca nacional. Ela é mais clara, é um pouco mais aguada. E tem a marca Ecoline, que é da Talens, que é importada, que é um pouco mais cara, só que ela é muito mais pigmentada e bem forte e rende horrores. Essas líquidas, geralmente. E sempre vão vir num potinho com tampa. E elas sempre virão com 30ml. Ok, agora vocês vão me perguntar. Ana, qual aquarela eu começo a usar? Eu não sei nada sobre a técnica de aquarela. Eu queria saber se eu começo com a pastilha, com a bisnaga ou com a líquida. O que eu faço? Primeiro, eu tive o meu aprendizado com a aquarela com pastilha. Então, pra mim, ao meu ver, eu recomendo que vocês comecem com a pastilha. Depois disso que eu migrei pra bisnaga. Eu acredito que aquarela de pastilha, elas são muito mais práticas e muito mais fáceis de usar. Você não precisa ficar dosando na água, na pastilha ou nem o tanto de tinta que você vai usar. Tá tudo ali naquela pastilhinha. Então, fica muito mais simples de usar. Você acha que eu, pelo menos, não pirava na quantidade de água e tinta que eu ia gastar. Porque como ela já tá sólida ali, você só passa o pincel com água e pega a tinta que você vai usar. Então, pra mim, isso era ótimo. E, por exemplo, se você precisasse de mais tinta, você colocava um pouco mais de água no pincel, puxava mais tinta e passava pro godê. E se você precisasse misturar com outra tinta, você pega o pincel de novo, que já tá sujo da tinta anterior, lava lá no copinho com água e vai buscar uma outra tinta que você precisa misturar. Pegando essa tinta, você vai no godê e mistura com aquela tinta que já tava lá. Resolvido. É muito simples e muito fácil. Então, eu recomendo que vocês comecem pela pastilha. É relativo você começar pela bisnama ou começar pela pastilha. Depende do seu gosto, depende da sua personalidade e também depende do tipo de pintura que você faz. Por que que eu falo que depende da personalidade? Como eu gosto de ser mais organizada e mais prática, a pastilha se deu muito bem comigo. Geralmente, nos estojos de pastilha, você já tem o godê. Então, isso facilita. Você tira a tinta ali da pastilha e já vai pro godê, pra tampa, no caso, que tá ali do lado. Então, isso facilita muito. Sem contar que o uso da pastilha você não gasta muita tinta, que nem acontece com a bisnaga. Portanto, pra início do uso da tinta de aquarela, eu recomendo a pastilha. Bisnaga. Quem quer começar com bisnaga, talvez, sinta uma certa dificuldade em saber se você vai usar aquele tanto de tinta e aquele tanto de água. Eu senti muita dificuldade com isso quando eu comecei a usar bisnaga. Quando eu já tinha um domínio a mais com a técnica e com a tinta e pincel, eu fui pra bisnaga. O lado bom da bisnaga é que quando você vai estudar a aquarela com ela, é que você vai aprender a dosar melhor a tinta e a água. E eu acredito que a bisnaga ajude muito mais quando você vai estudar a teoria das cores. Por quê? Quando eu aprendi a teoria das cores, que foi na faculdade, eu aprendi com o guache. O guache é mais grosso e você consegue enxergar melhor a cor, porque quando o guache seca, ela vira outra cor, porque dá uma certa diferença. Então, eu aprendi a teoria das cores com bisnaga. E o que é a teoria das cores pra você que não viu? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas, resumidamente, a teoria das cores é quando a gente aprende como que uma cor pode ser feita baseada nas cores principais, que são as cores primárias. Amarelo, azul e magenta. E baseado nessas tintas principais, você aprende como clarear, como escurecer e como criar outras tintas a partir delas. Então, isso é a teoria das cores. É como você aprende a misturar cor pra criar outro tom que você vai usar, por exemplo. Entendeu? Então, eu acredito. Por exemplo, se você precisa aprender teoria das cores, eu acredito que com bisnaga você consiga aprender melhor. Por quê? Teoria das cores é uma mistura de uma cor com várias outras cores e assim vai. Pra isso, você precisa saber mais ou menos a quantidade de tinta que você vai precisar pra chegar naquele tom. E a quantidade de água que você vai ter que misturar pra clarear, no caso da aquarela. Ou conseguir fazer com que as outras cores se misturem entre elas. Então, eu acredito que a bisnaga, nesse caso, seja melhor pra você aprender teoria das cores. Então, resumindo. Eu acredito que pra você aprender a técnica básica da aquarela, como dissolver, como misturar, como fazer mancha. Comece a fazer com pastilha. Se você quer aprender a fazer teoria das cores, tenta fazer com bisnaga. Porque eu acho que você aprende melhor a quantidade que você vai precisar pra misturar com outra tinta. Não tem uma quantidade exatamente certa. É a olho. Você vai fazer. Contanto que você vai estudando teoria das cores, você vai acostumando com a quantidade. Você já vai sabendo, mais ou menos, a fazer a cor a olho. Isso é bem legal. É relativo se você começa com pastilha ou com bisnaga. Na minha opinião, na minha prática, na minha experiência com aquarela e cores, em geral, eu acredito que pastilha é legal pros iniciantes que querem aprender a técnica de aquarela. Dá, claro, pra fazer, estudar a teoria das cores com pastilha. Mas, eu acho que vai ficar um pouco mais complexo. Pra você entender a quantidade de tinta que você precisa. Porque a bisnaga você vai ver a olho em duro, né, vai ver na sua frente o tanto de tinta que você coloca. Geralmente, bisnaga você usa pra áreas maiores e você já usa uma quantidade X que você precisa usar pra essa área maior. Às vezes, a pastilha, o que não ajuda muito é que você tem uma área grande, você fez uma tal mistura com a cor X e uma outra pra fazer uma cor que você precisa. E aí, ela simplesmente acaba. Aí você vai ter que refazer essa mistura. Às vezes, essa mistura não fica no tom certo. Então, é isso que atrapalha. A bisnaga, nesse caso, ajuda. Então, depende. E sobre a aquarela líquida, eu não recomendo que vocês que estão entrando na área, começam com a aquarela líquida. Por quê? Eu acho que ela é muito complexa, muito difícil pra você conseguir controlar e fluir com ela. Eu, até hoje, com seis anos de aquarela na vida, não consigo dominar, nem domar, nem fluir com a aquarela líquida. Ela, por ser muito vibrante, ela é meio difícil de controlar. Então, pode assustar um pouco vocês no começo. Se você, tipo, não aprendeu a parte técnica e básica da aquarela. Mancha como dissolver, como clarear mais, etc. E a teoria das cores, eu acho que vocês podem se assustar. Então, principalmente, se você não sabe trabalhar com camada, porque aquarela é camada. E são várias camadas claras. A aquarela líquida, ela é muito vibrante e bem pigmentada e escura. Então, fica complexa pra alguém que não tá acostumado. Eu fiquei assim no começo, né? Eu ficava ansiosa, muito afobada, porque colocava tinta e tinta e mais escurecida do que clarenhava. Então, você fica tipo, caramba, eu estou errando alguma coisa. E você se frustra e você não consegue entender a aquarela em si. O ponto positivo da aquarela líquida é que ela já é diluída em água. Você pode usá-la com o auxílio de Godet, né? No caso, você vai tirar a tinta líquida do pincel e vai colocar pro Godet pra você misturar com a pretinta. E também você vai, que é tirar com o pincel a cor X, vai passar pro Godet pra você conseguir clarear ela. E pra clarear, você clareia com água. Só que, sem essa experiência da teoria das cores, se você saber a quantidade de água que você precisa pra clarear, ou a quantidade de uma cor pra poder escurecer a outra, você vai ficar bem perdido. Pega pros iniciantes, é aquela questão de trabalhar em camadas e também como trabalhar com a aquarela no papel. Porque se você for trabalhar com papel satinado, que absorve muito rápido a tinta e mancha bastante, você vai se assustar bastante, que nem eu me assustei uma vez, muito tempo atrás. E também, com papel prensado a frio, você também vai estranhar o jeito que ela mancha, que é mais diferente das outras pastilhas e bisnagas, e é bem diferente do que você tá acostumado. Mais pra frente, um dia eu posso fazer uma demonstração de como eu pinto com a aquarela atualmente, de como ela funciona, e tentar explicar pra vocês como domar, como fluir com ela. E aí vocês podem ver melhor. Antes que eu esqueça, que faz muito tempo que eu não gravava vídeo, eu preciso contar pra vocês essa novidade do projeto muito legal que tá no Catarse pra financiamento, que eu pude participar com o mês desse ano de 2017. Esse projeto se chama Projeto Curadoria. A Nini Ferrari é a autora desse projeto muito legal, que ela faz entrevistas diariamente. Ela começa no dia 1º de janeiro e vai até dia 31 de dezembro. Então são 365 dias, ou seja, 365 mulheres, artistas, ilustradoras, designers, que estão sendo entrevistadas pra esse projeto que se chama Projeto Curadoria. Eu fui uma das, se não me engano eu apareci em março, e o projeto que tá pra ser financiado no Catarse vai reunir todas essas artistas que foram entrevistadas, entrevistadas e vai ser criado um livro pra juntar todo mundo, todos os trabalhos e também mostrar um pouco do trabalho da Nini como artista, como designer. E é um trabalho muito legal, que junta força e junta muita criatividade e mostra toda a competência que todas essas mulheres têm pra acrescentar na vida de todo mundo, seja na parte da carreira, seja na parte criativa, e como isso influencia no mundo e tudo mais. E então eu vou deixar o link do financiamento aqui embaixo, pra vocês poderem apoiar, pra vocês compartilharem por aí, e pra vocês também poderem ajudar e conhecer muito mais outras artistas, designers, e que precisa muito ganhar lá no Catarse pra conseguir realizar, porque é um projeto muito bacana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer uma dúvida, qualquer sugestão, crítica, comentário, deixa aqui embaixo que eu vou responder assim que possível. E se vocês também tiverem uma dúvida muito mais complexa, que vocês queiram que eu responda, que vocês precisam de uma ajuda muito grande, pode mandar por e-mail que eu também tô sempre respondendo as dúvidas das pessoas que me mandam por lá, tá bom? Tchau!